Impressoras, copiadoras, tintas para impressão, produtos para sublimação e acessórios para informática. Madauara Suprimentos. Centro Suma Uma Shopping Cidade Nova. Chapim, Shopping São José, IPTV Fontanegra e Parque 10. Lembre-se, atendemos pelo WhatsApp 992728487. Madauara Suprimentos de Impressão. A loja que entregue em sua casa. Notícias do Amazonas. Desporto. A Arena da Amazônia recebe a partir desta quinta-feira o Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição consolida a volta dos grandes eventos esportivos no Estado e é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E tem a parceria do Governo do Amazonas e da Federação Amazonense de Futebol. O destaque da abertura será a disputa entre Brasil e Índia, às nove da noite. Economia. Em ação inédita, o Governo do Estado iniciou nesta semana o pagamento da subvenção do Pirarucu para pescadores do Amazonas. O pagamento começou em Tefé e vai chegar a mais de novecentos pescadores no Estado. A iniciativa integra a política de subvenção econômica do governo. O valor pago será de quase um milhão de reais. Além de movimentar a economia, a ação valoriza o pescador local e fomenta a atividade de manejo sustentável. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Começa agora o Manaus em sessenta segundos. Reconhecimento. A Manaus Previdência recebeu quatro prêmios de qualidade em gestão da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios. Entre eles, a Manaus Previdência ficou em primeiro lugar nacional em responsabilidade previdenciária. Tecnologia. As inscrições para a Maratona Rec for Health. Uma parceria da Prefeitura e do Instituto Cídia segue até dia vinte e nove de novembro. Não perca a chance. Saiba mais no site da Prefeitura. Fiscalização. Os agentes da Prefeitura estão reforçando a fiscalização nas ruas para coibir o estacionamento irregular de veículos em locais proibidos. Evite acidentes e multas. Siga a legislação e estacione no lugar certo. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Da Prefeitura de Manaus. O governo do Amazonas tornou o auxílio estadual um benefício permanente. Agora milhares de famílias, na capital e no interior, têm a garantia de dias melhores com comida na mesa e auxílio nas contas. E nada melhor do que ouvir da boca de quem recebeu. Esse benefício pra mim veio pra ajudar a família, né? A gente já sabe que tal dia vai ter aquele dinheirinho sagrado, a gente já sabe o que vai fazer, né? Quem que não quer todo dia, né, ver uma criança bem alimentada, a barriguinha cheia dele. Quem tem tudo, isso pode não parecer muita coisa. Mas pra quem não tem nada, isso aqui é tudo. O auxílio está transformando a realidade de trabalhadores que agora voltaram a sonhar. Novos capítulos, novas histórias de vida estão sendo escritas. É o trabalho que devolve a esperança e leva oportunidade para quem mais precisa seguir em frente. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Dá na hora de você trocar o escapamento do seu carro. Um tudo escapamento. São quatro endereços pra melhor lhe atender. Temos o menor preço e a colocação é grátis. Venha nos conhecer na Raiz, Cidade Nova, Novo Aleixo e Grande Circular na Altaz Mirim. Ou ligue 99211-1511. Eu falei 99211-1511. Ponto no escapamento. Oração da manhã. Bom dia, senhor. Obrigado. Começo mais um dia. O dom da vida é algo precioso. Hoje quero multiplicar a felicidade e a paz do mundo. Usarei meus talentos para promover o bem-estar de cada criatura que eu encontrar. Os irmãos me esperam. O nascer do sol é uma renovação do teu amor, da tua confiança em nós. Temos mais um espaço de tempo para construir o teu reino. Empregarei minhas energias na construção de uma sociedade mais irmã, cumprindo o teu pedido de amar o próximo. Minha presença, selada com tua graça, deixará a marca da minha passagem. Reinovo a minha fé, creio em ti, reafirmo a minha esperança, confio mais do que nunca na tua palavra e poder. Reacendo o meu amor por ti, só tu tens condições de me satisfazer completamente. Eu te amo, Senhor. Desejo servir-te mais e melhor para expressar a minha devoção. No princípio de um novo dia, peço perdão pelas minhas faltas e pecados de ontem. Quero iniciar esse momento mais limpo e mais puro. Tira de mim a minha culpa e sujeira. Sejas louvado, Senhor, na glória da tua criação, na beleza de teus feitos, na grandeza de tuas obras. Sou teu. Tudo o que faço, quero que agrade o teu coração e seja um prazer para ti. Eu sei que meus esforços pessoais são tão insignificantes diante de ti, mas faço questão de contribuir com a minha parcela para a realização do teu plano infinito. Eu existo. Portanto, te louvo e agradeço por tantos sinais de amor e carinho. Por tanta misericórdia e perdão, apesar das minhas maldades. Que bom, Senhor, mais um dia. Uma nova oportunidade para crescer. Um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua vida. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e quarenta e nove minutos. A partir de agora. Você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade. Levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Atenha sexta-feira, Manaus terá cinquenta e dois pontos de vacinação contra a covid-dezenove. Sem óbitos nas últimas vinte e quatro horas, Amazonas permanece com treze mil oitocentas e uma mortes por covid. Aeronautas acertam o acordo e greve marcada para esta segunda-feira está cancelada. L fará filiação de Bolsonaro com festa religiosa no dia do evangélico. Japão fecha fronteiras para viajantes estrangeiros por conta de nova variante. Centro e oeste da África lideram taxas globais de crianças e soldados. Regiões concentram vinte e cinco por cento de todas as violações contra crianças no mundo. Final de semana com dezesseis mortes em Manaus. Motociclista morre ao cair, bater a cabeça e ser atropelado por carro no Novo Aleixo. Envolvido com drogas, homem executado em peco também no Novo Aleixo. Mototaxista é morto a tiros na compensa. Corpo encontrado dentro de Manaus com sinais de tortura em Ramalda, Zona Leste. Rapaz de vinte e dois anos é executado num mutirão pelos pistoleiros da motocicleta que também mataram dois homens e uma mulher do bairro Terra Nova. Padrugada de terror no Monte das Oliveiras. Bandidos invadem casa e executam homem com cinco tiros na cabeça na frente da família. O Jornal da Manhã, setenta e dois anos no ar, começa agora. Cinco horas e cinquenta e um minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Boiona em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. E o Madeira de Bani Coré. Palmeira FM em Mana Capuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM Autazes. Urucaná FM em Urucará. Comunitário Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Lipuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Autazes. Web Rádio Imaculada em Anori. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achinim Distrito de Borba. E Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atumã. Cinco horas e cinquenta e três minutos. Local. Local. Previsão do tempo. Com meio-dia solar às onze horas e quarenta e oito minutos, a duração do dia hoje será de doze horas, dezessete minutos e onze segundos. É de noventa por cento a probabilidade de chover hoje vinte milímetros, prevê o clima-tempo. A temperatura que é de vinte e cinco graus, terá máxima de trinta e três graus Celsius. A umidade do ar é de noventa e dois por cento. Vientos estão com quatro quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, vinte e nove de novembro. Chegamos aos trezentos e trinta e três dias do ano. Faltam trinta e dois para terminar dois mil e vinte e um. Dia de São Saturnino. Também comemoramos o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino e o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. Essa é a edição vinte e seis mil quatrocentos e noventa do Jornal da Manhã. Desde o início da cheia, dia seis de novembro até a sexta-feira, dia dezenove, o Rio Negro havia subido um metro e dezessete centímetros. Seu nível em relação ao mar era de vinte metros e sessenta e um centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Penada estão abertos para pousos e decolagens. Cinco horas e cinquenta e quatro minutos. Local, local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos companheiros Alex Ferreira. Bom dia. Bom dia ao Eduardo Silva. Bom dia, Paulo. E bom dia ao nosso soloplasta Hernandes Sampaio. Eu converso agora com o repórter Alberto Peregrini. Aqui eu cumprimento também neste instante. Bom dia, Peregrini. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, PC. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Alex. Bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, moradores da rua Saracubixeque, antiga rua São Jorge, Colônia Santo Antônio, próximo ao Novo Israel, estão sendo assaltados todos os dias e pedem uma viatura da polícia para uma ronda, principalmente nos inícios da manhã, Peregrini, entre seis e sete horas da manhã, entre doze e quatorze horas, e entre dezessete e dezenove horas. Os horários em que a bandidagem toma conta da área. Eles têm horário para trabalhar, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra. O horário preferido dos bandidos é esse daí, o começo da manhã e principalmente no final da tarde também. Só que aí na Colônia, né, Paulo, já tem também um horário das quatorze horas. Estão fazendo o turno intermediário também. E faz juiz, sim, o pedido da população. Então, a gente vai repassar mais uma vez ao comando da Polícia Militar, quem está respondendo agora pelo comando do coronel Benezes. Vamos passar aí mais essa demanda de polícia aí, vindo a redação do Jornal da Manhã. Peregrini, há uma reclamação aqui dos nossos ouvintes, lá da rua Senador Cunhamelo, bairro de São Jorge, Jardim dos Barés, que reclamam pela barulheira provocada pelas motocicletas durante toda a noite, perturbando o sossego público. Não é privilégio só do São Jorge, né, Paulo Guerra, ali naquela área lá. Isso acontece praticamente em toda a cidade, né, as blitzes precisam acontecer também. A polícia faz um grande trabalho de blitzes todo final de semana, durante a semana também, mas nas ruas principais, né, dentro dos bairros, das zonas também, as principais vírus. Se fizer dentro dos bairros, Paulo Guerra vai aprender e apreender muita gente também. Esse negócio de descarga furada, o pessoal tem capacete, motos com restrição de roubo, que fizeram dentro dos espaços também, principalmente da zona norte e leste, com certeza, de encher plataforma, Paulo. No bairro de Santo Antônio, também ali nas proximidades da balsa, a situação não é diferente, Peregrini. Os moradores estão ali sendo internizados pelos motociclistas. É motoqueiro, né, Peregrini? É, Paulo, motoqueiro. O pessoal que usa aí a moto irresponsavelmente, irregularmente, ali na área do porto da balsa. É verdade, Paulo, ali tem muita, esse tipo de situação. O pessoal de lá tem sofrido bastante, ali naquela área onde tinha o porto da balsa ali, o pessoal faz ali a maior balbúrdia, Paulo Guerra se reúne ali, todo mundo sem capacete, todo mundo fazendo tudo que não deve, né, Paulo Guerra? Ali naquela área e a polícia precisa agir também naquele local. Peregrini, o André está ouvindo o Jornal da Manhã e assistindo também pelo aplicativo Humano, ele está lá em Folianópolis, Alberto Peregrini, também ouvintes lá de Campo Largo, no Paraná. E queremos agradecer ao Cirino e também a todos os nossos ouvintes que estão aí espalhados por toda a nossa região. Lá em Itaí Tuba, no Pará, também o pessoal reclamando. Já era o Pará, hein, Peregrini? Imagine só, dizendo que é um verdadeiro problema, pega nos finais de semana, provocado pelas motocicletas. Não é só aqui isso não, né, Peregrini? Pois é, Paulo, né? A gente está atravessando fronteira esse negócio aí. Antes, um abraço para o André, para o Inferino, nosso ouvinte também aí do Pará. Obrigado pela audiência, né, Paulo Guerra, nosso Jornal da Manhã, atravessando fronteiras. Mais uma providência, né? A gente fala aqui de onde a gente mora, de onde a gente vive, de onde a gente vive, de Manaus. Essas providências precisam ser tomadas, assim, o mais rápido possível. O pessoal já não aguenta mais. Sem contar no rolêzinho, né, Paulo Guerra, que acontece na madrugada aí, quando os motocicletas se reúnem e passam de uma centena fazendo o que querem aí na cidade. Pelegrini, ao lado do INPA, na última sexta-feira, aconteceu um grande rolê, Pelegrini. Um dos maiores já vistos na cidade. E ao lado do INPA, saindo e depois dobrando a Rodrigo Otávio Pelegrini e indo para o bairro do Japim. E depois a espada também é um rolê aqui pelo centro da cidade. Pois é, Paulo. Agora nós temos um sistema de câmera, né? Antes não tinha para fiscalizar, para verificar a situação. Agora tem as câmeras, né? A polícia vai. Agora não sabe o que não quiser. Depois que colocaram o paredão, né? As câmeras de segurança aí. São quinhentas câmeras espalhadas na cidade. Dá para ver isso aí. Dá para chegar junto, Paulo Guerra. E pelo menos diminuir o número desses rolêzinhos aí, que é uma prática totalmente irregular que vem acontecendo aqui na cidade. O Marquinho da Silva está ouvindo o Jornal Inova Olinda do Norte e ouvintes reclamando aqui que no Monte das Oliveiras, nesse horário, eles ficam esperando a Rota Pelegrini, a bandidagem chega junto e não passa nenhum carro da polícia. Tem pelo menos uma motocicleta, Alberto Pelegrini. Pois é, Paulo. O bairro Monte das Oliveiras vem sofrendo muito com isso. Toda a Zona Norte a gente já pode classificar, Paulo. Como é difícil a vida do trabalhador aqui em Manaus, no horário agora pela manhã e também no finalzinho da tarde, como nós acabamos de noticiar, Paulo. Muitos assaltos vêm acontecendo. O pessoal que espera a rota do distrito já espera dentro de casa, já fica ali de monte, então, para evitar esse tipo de situação, Paulo. Quem sai de casa de manhã para pegar o ônibus e ir para o trabalho, geralmente é o alvo desses bandidos que vêm aterrorizando, não só o Monte das Oliveiras, mas também como toda a cidade. Como a gente ouve relato, tem gente, Paulo, que já não se presta, mas nem o trabalho de registrar. Roubaram o celular, não vai mais na delegacia. Essa que é a grande verdade. A estatística de roubo de celular é enorme e se você for somar, né, as pessoas que não registram o boletim, esse número com certeza vai ficar ainda maior. Pellegrini, tivemos aí o final de semana bem violento, vamos rapidamente aqui, estamos com a nossa hora avançada, Pellegrini, foram dezesseis mortes, Alberto Pellegrini, nesse final de semana? Pois é, Paulo, mais uma vez aí, o Instituto Médico Legal, os profissionais com muito trabalho, desde sábado para cá, Paulo Guerra, dezesseis mortes, inclusive mortes já acontecendo nessa madrugada. Foram muitos os registros, Paulo Guerra, temos muito a falar daqui a pouco, e muito de violência, né, infelizmente, mais uma vez, Paulo Guerra, ah, pronto-socorro Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra tiver, né, os profissionais tiveram o final de semana agitadíssimo. Você tem uma ideia, Paulo Guerra? Só no pronto-socorro João Lúcio, três pessoas, né, morreram vítima de arma de fogo nesse final de semana, né? Mais ou menos uns três também lá no Platão Araújo, então foi assim, muita gente que já chegou ferida, outros também chegaram no Juventina Dias, outros morreram também no Galiléia, ou seja, Paulo, podemos classificar assim como um final de semana bem violente. E a grande maioria dos crimes, vamos colocar aí pra lá de noventa por cento, com, né, com a grande maioria por acerto de contas. Paulo. Pelegrini, e só pra finalizar, os homens fortemente armados invadiram uma casa, e executaram um homem com cinco tiros na frente da família. Onde é que foi, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, né, aconteceu aí nessa madrugada, Paulo, é tanto papel aqui que eu não sei se eu vou achar. Monte das Oliveiras, Alberto Pelegrini. Monte das Oliveiras, Paulo, isso aí, Monte das Oliveiras, muito bem colocado, Paulo Guerra. Paulo Guerra, como sempre, muito pautado, sempre me dá uma força aí na madrugada, e foi sim, Paulo Guerra, no Monte das Oliveiras, rapaz tinha menos de vinte, tinha vinte anos de idade, na realidade, entraram na casa e o mataram na frente da família. Aliás, Paulo, essa prática tem sido, né, já um praste da bandidagem, né, invadindo residentes e matando as pessoas na frente da família. Isso tem acontecido muito aqui em Manaus. Pelegrini, até daqui a pouco, bom trabalho, uma boa semana pra nós, não, Pelegrini? Opa, Paulo Guerra, um abraço pra você, um abraço pra toda a equipe do Jornal da Manhã, muito obrigado a você, ouvinte do Jornal da Manhã, um abraço especial também, Paulo Guerra, uma pessoa que você conhece muito bem, gente boa, da melhor qualidade, nosso amigo Eva Daninha, um abraço pra ele também. Contigo, Paulo. Seis horas e três minutos em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em... três minutos. Vinte e quatro horas Difusora Difusora FM Notícias do Amazonas Desporto Arena da Amazônia recebe a partir desta quinta-feira o Torneio Internacional de Futebol Feminino A competição consolida a volta dos grandes eventos esportivos no Estado e é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e tem a parceria do governo do Amazonas e da Federação Amazonense de Futebol. O destaque da abertura será a disputa entre Brasil e Índia, às nove da noite. Economia. Em ação inédita, o governo do Estado iniciou nesta semana o pagamento da subvenção do Pirarucu para pescadores do Amazonas. O pagamento começou em Tefé e vai chegar a mais de novecentos pescadores no Estado. A iniciativa integra a política de subvenção econômica do governo. O valor pago será de quase um milhão de reais. Além de movimentar a economia, a ação valoriza o pescador local e fomenta a atividade de manejo sustentável. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. O governo do Amazonas tornou o auxílio estadual um benefício permanente. Agora milhares de famílias, na capital e no interior, têm a garantia de dias melhores com comida na mesa e auxílio nas contas. E nada melhor do que o ouvido da boca de quem recebeu. Esse benefício para mim veio para ajudar a família, né? A gente já sabe que tal dia vai ter aquele dinheirinho sagrado, a gente já sabe o que vai fazer, né? Quem que não quer todo dia, né? Ver uma criança bem alimentada, a barriguinha cheia dele. Quem tem tudo, isso pode não parecer muita coisa. Mas para quem não tem nada, isso aqui é tudo. O auxílio está transformando a realidade de trabalhadores que agora voltaram a sonhar. Novos capítulos, novas histórias de vida estão sendo escritas. É o trabalho que devolve a esperança e leva a oportunidade para quem mais precisa seguir em frente. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Aham! Uhul! Vacina premiada! Aham! Uhul! Vacina premiada! Com a vacina premiada, você se protege e ainda concorre a ingressos para os melhores eventos. Se você já tomou pelo menos duas doses ou a dose única contra a Covid-19, acesse e cadastre-se em vacinapremiada.am.gov.br. Vacina premiada. Vacine-se e dê um show de prevenção. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. A promoção Natal de Prêmios Grupo Souza. A cada duzentos reais em peças, bicicletas, motos, energia solar, caixas d'água. Mais de vinte mil em prêmios. Nas compras, a partir de duzentos reais, preencha o cupom e torça para ganhar. É fácil participar. Para muitas pessoas, a habilitação é muito mais que uma carteira de motorista. É uma carteira de inclusão, de realização, de transformação. Por isso, o Governo do Estado lançou a CNH Social, o programa que beneficia quem tem renda familiar de até dois salários mínimos a tirar a CNH ou mudar de categoria gratuitamente. Acesse detrancidadão.am.gov.br e faça sua inscrição. Detran e Governo do Amazonas. Você pediu e a APA Móveis atendeu. Foi prorrogada a Black Friday da APA Móveis. Tem que te cozinhar em azul por oitocentos e noventa e nove. Roupeiro Cabelinha por seiscentos e noventa e nove. Panel pra TV por trezentos e noventa e nove. Leve no cartão em até doze vezes, sem juros. Roupeiro com espelhão em doze de cento e trinta e três e vinte e cinco. Jogo de panelas Tramontina, só cento e setenta e nove reais. Mas venha logo, antes que acabe. Black Friday, APA Móveis. Preço melhor, ninguém faz. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. Nove nove um oito oito sete dois sete dois. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já, nove nove um oito oito sete dois sete dois. Gula Guloso Delivery. ZYC duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM. Noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas. Se é mochete, se é mochete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas, oito minutos em Manaus. A base fluvial Arpão, situada no município de Ucuari, apresenta produtividade positiva entre janeiro e o início deste mês. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP, divulgada ontem. E de acordo com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas, somente de prejuízos ao crime, o valor estimado ultrapassa os noventa e dois milhões de reais. Foram mais de quatro toneladas de drogas e setenta armas de fogo apreendidas somente este ano, além de quase cento e cinquenta pessoas presas. O valor estimado pela SSP envolve as apreensões de combustível, drogas, veículos, embarcações, eletrônicos, madeira, além de produtos de caça e pesca, dinheiro, ouro ou pedras preciosas, botijas de gás e minério. A presença da polícia na região do Rio Salimões, além de causar prejuízo ao crime, leva segurança para a população, afirmou a Secretaria de Segurança Pública. A partir desta segunda-feira, moradores de Manaus que estão com débitos nas contas de água têm a oportunidade de resolver sua situação em condições especiais. A concessionária Águas de Manaus inicia a edição de fim de ano da campanha Zera Dívida, que oferece uma série de facilidades para quem deseja quitar sua pendência. A campanha vai até o dia treze de dezembro. A Zera Dívida vai funcionar de duas maneiras, com atendimento online, onde o cliente pode realizar toda a negociação sem sair de casa e em oito pontos presenciais espalhados pela cidade. Em todos os pontos de atendimento, será necessário adotar os protocolos de proteção contra a Covid-19, como uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel. Entre as condições exclusivas de negociação disponíveis nesta Zera Dívida, estão descontos que podem chegar até oitenta por cento do valor final do débito, dependendo da idade e da dívida, cem por cento no valor de juros e multas, parcelamentos flexíveis e utilização de cartão de crédito. Os cartões do auxílio estadual permanente começam a ser entregues nesta segunda-feira nos municípios das Calhas do Baixo e Médio Amazonas. Serão seis municípios contemplados, Barreirinha, São Sebastião do Atumã, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Urucará e Urucurituba. Em Coari, após decisão judicial, o governo do Amazonas vai retomar a entrega dos cartões nesta terça-feira. Até o próximo sábado, dia quatro, as equipes do governo do estado também passarão pelos municípios de Manacapuru, Novo Airão, Apuí, Manicoré, Humaitá, Altazes e Careiro Castanho. O cronograma de entrega e segue até o dia quinze de dezembro. O governador Wilson Lima vai anunciar hoje, a partir das quinze horas, a realização da quadragésima terceira exposição agropecuária do Amazonas, a Expo Agro. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado, o evento tem previsão de ser realizado entre os dias nove e doze de dezembro. A Expo Agro é a maior feira de negócios da região norte e contará com programação presencial e online. O Amazonas não registrou óbitos por covid-dezenove nas últimas vinte e quatro horas, permanecendo em treze mil oitocentos e um, o total de mortes pela doença desde o início da pandemia. Por outro lado, a Fundação de Vigilância em Saúde informa o diagnóstico de trinta e cinco novos casos, elevando para quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e setenta e oito, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus. A FVS acrescenta que mil cento e quarenta e seis pessoas com diagnóstico de covid-dezenove são acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. O número corresponde a zero vírgula vinte e sete por cento dos casos confirmados ativos no Amazonas. Entre os casos confirmados e suspeitos da covid-de, há cinquenta e oito pacientes internados nas redes pública e privada de saúde do Estado. De hoje até sexta-feira, dia três de dezembro, a campanha de vacinação contra a covid-dezenove em Manaus vai contar com cinquenta e dois pontos de imunização espalhados pela cidade. Serão quarenta e uma unidades da Secretaria Municipal de Saúde, três pontos de grande fluxo de pessoas, um na feira da Manaus Moderna, três centros de atendimento integral à criança Caíques, um centro de atendimento ao idoso Caíme e o shopping Milênio. A Prefeitura de Manaus informou ainda que o ponto localizado no shopping São José, na Avenida Cosme Feira, abrirá de segunda a sábado. Os detalhes sobre locais, endereços e horários de atendimento podem ser encontrados nos perfis oficiais da CENSA, nas redes oficiais Instagram e Facebook. Os locais vão oferecer a primeira e segunda doses e a dose de reforço para quem atender os critérios do Ministério da Saúde para proteção adicional. Agora, seis horas e treze minutos em Manaus. Fim de semana com dezesseis mortes. Motociclista morre ao cair, bater a cabeça e ser atropelado por carro no Novo Aleixo. Madrugada de terror no Monte das Oliveiras. Bandidos invadem casas e executam homem com cinco tiros na cabeça, na frente da família. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Difusora FM. Você tem vergonha sempre que vai tirar uma foto? Acabe com isso. Recupere o seu sorriso e sua autoestima com a Odontologia Amorim. Implantes dentários, facetas e lentes de contato, ortodontia, harmonização facial e o tratamento convencional, limpeza, restaurações, entre outros. Seja saúde ou estética, a Odontologia Amorim cuida do seu sorriso. Amplo estacionamento, fácil acesso, profissionais altamente capacitados. A Odontologia Amorim fica na Avenida Constantino Nery, mil trezentos e cinco no São Geraldo, sentido centro. Entre em contato, nove nove quatro oito dois dezenove nove meia. O Amazonas segue avançando na vacinação contra a Covid-19. E para quem já tomou as duas doses, a dose única ou a dose de reforço, a vida está voltando ao normal. Uma emoção muito grande para o torcedor do Manoara poder voltar aos estádios. Isso me deixa extremamente feliz. Eu estava com muita saudade de curtir um show da minha banda preferida, de sair de casa, encontrar os amigos, dançar, me divertir. Está sendo maravilhoso. Senhoras e senhores passageiros. Agora que eu tenho o meu passaporte de vacinação, vim aqui na agência de turismo para viajar com a minha família nas próximas férias. Você também quer poder fazer o que mais gosta? Então se vacine contra a Covid-19. E mesmo depois de se vacinar, continue usando máscara e tomando todos os cuidados. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Aham! Uhul! Vacina premiada! Aham! Uhul! Vacina premiada! Com a vacina premiada, você se protege e ainda concorre a ingressos para os melhores eventos. Se você já tomou pelo menos duas doses ou a dose única contra a Covid-19, acesse e cadastre-se em vacinapremiada.am.gov.br. Vacina premiada. Vacine-se e dê um show de prevenção. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. A promoção Natal de prêmios Grupo Souza. A cada duzentos reais em peças, bicicletas, motos, energia solar, caixas d'água. Mais de vinte mil em prêmios. Nas compras a partir de duzentos reais, preencha o cupom e torça para ganhar. É fácil participar. Na hora da dor e da saudade, há cento e dez anos, a funerária Almir Neves é solidária a você. Funerária Almir Neves. Agora com estacionamento. Fone 3234-2494. Aceitamos todos os convênios. Funerária Almir Neves. Para muitas pessoas, a habilitação é muito mais que uma carteira de motorista. É uma carteira de inclusão, de realização, de transformação. Por isso, o Governo do Estado lançou a CNH Social. O programa que beneficia quem tem renda familiar de até dois salários mínimos a tirar a CNH ou mudar de categoria gratuitamente. Acesse detrancidadão.am.gov.br e faça sua inscrição. Detran e Governo do Amazonas. Difusora24h.com Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você confere no portal. Difusora24h.com Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal. Difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, Difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora. Difusora24h.com.br e noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas. Difusora24h.com.br e noventa e seis vírgula nove. Difusora, Difusora FM. A comunicação transparente. 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 E verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Dezesseis horas, dezoito minutos em Manaus. Polícia. Polícia. Muitos acontecimentos no final de semana. Dezesseis mortes. Tudo será contado agora por Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deixa eu dar início ao nosso noticiário policial. Dizendo que a movimentação no pronto-socorro vinte e oito de agosto no final de semana foi das mais agitadas, foi das mais sangrentas. Cinco pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deram entrada vítima de facadas pelo corpo. E duas, três pessoas deram entrada vítima de arma de fogo. Pronto-socorro João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade. Plantão agitado no final de semana. Com gestionamento de ambulâncias do SAMU na noite de sábado para domingo. Foram diversos os registros. Cinco deles por arma de fogo. Cinco pessoas deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de arma de fogo. Cinco pessoas deram entrada vítima de agressão física. Isso somente na noite de sábado para domingo. No domingo, mais dois baleados. Também no domingo, mais oito pessoas deram entrada vítima de agressão física. Três pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Feridos gravemente. Os três devido ao acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Foi terrível. Agitadíssimo. O final de semana no pronto-socorro João Lúcio. Anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram muitas, dezenas de vidas nesse final de semana. Além também, Paulo Guerra, de outros tantos que deram entrada também no domingo vítimas de agressão física. Pronto-socorro Platão Araújo. Agitou e agitou muito o pronto-socorro Platão Araújo. Oito pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Apanharam a murros, chutes, focos e pontapés após se envolverem em briga. Principalmente depois do jogo de sábado. Além também, Paulo Guerra, de cinco pessoas que deram entrada vítima de arma de fogo. Cinco baleados deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo tiveram também uma movimentação. Tiveram também um trabalho árduo e dobrado nesse final de semana. Conversava com os profissionais do SAMU também. Conversava e eles me diziam que a movimentação também, as chamadas para o SAMU foram diversas no final de semana. No sábado e também no domingo. Os profissionais do SAMU com muito trabalho também nesse final de semana. Não teve tempo de descansar não, não teve negócio de repouso não. Todo mundo na rua em diversas, dezenas de ocorrências por violência que aconteceram. Na cidade de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar nas ruas da cidade. Muita gente presa, a polícia esteve nas ruas cumprindo o seu papel. E mais uma vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bliques foram realizadas. Entretanto, muita gente também, Paulo Guerra, acabou aí sendo presa pela polícia militar. Muitos dirigindo embriagados, outros aí que estavam cometendo crime. A polícia militar chegou junto e tirou diversos bandidos de circulação. Ouvindo, retransmitindo a programação da difusora, o Tiago Antônio, o Tiago e o Antônio Chagas, né? Locutor e sonoplasta lá da rádio FM de Maués. Aquele abraço aí, alô para o Tiago e o Antônio Chagas. Retransmitindo, nesse momento, o Jornal da Manhã, lá na rádio FM de Maués. E vamos agora! É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no final de semana na cidade. Final de semana! Onde o Pássaro da Morte! Mais uma vez, sobrevoou a cidade! Agressão física! A vítima fatal foi o Ednei da Silva, de 43 anos de idade. Ele, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era eletricista e foi brutalmente agredido a murros, chutes, focos, pontapés e pauladas. Levado ao pronto-socorro João Lúcio, que teve um final de semana agitadíssimo. A vítima, o Ednei, não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu por agressão física. Depois de dar entrada no pronto-socorro João Lúcio, Ronaldo Costa foi barbaramente assassinado. Isso aconteceu na Rua Goiânia, lá no Parque São Pedro. Muito ferido, Paulo Guerra ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Chegando no João Lúcio, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, os ferimentos eram gravíssimos. Logo após dar entrada naquela unidade de saúde, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu nas dependências do gigante da zona leste da cidade. Outro que morreu no João Lúcio. Foi um homem até o presente momento não identificado. Ele foi alvejado a tiros. Bastante ferido. Ele já chegou praticamente morto no pronto-socorro João Lúcio. Ainda assim, os anjos da vida do João Lúcio, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fizeram de tudo para salvar a vida da vítima. Entretanto, foi mais um que não resistiu ao experimento. E morreu. Mais uma morte a tiros do João Lúcio. Pensa que foi fácil o negócio no gigante, foi. Outro que morreu no João Lúcio. Um homem até o presente momento não identificado. Aproximadamente 18 anos de idade. Apenas 18 anos de idade. Chegou barbaramente alvejado. Chegou barbaramente ferido. Jamais para lá do que para cá. Já chegou no bico do rubu. Que tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu. A pedra do IML bombou. Rapaz, se tivesse biliche de pedra, ainda assim estaria. Ainda assim estaria lotado. A pedra estava bombando. Tinha cadáver com senha na fila de espera. Outro que morreu foi o Edivande Souza de Oliveira. Apenas 20 anos de idade. Ouvinte da Difusora. Esse rapaz foi barbaramente assassinado a tiros no bairro Monte das Oliveiras. Mas, já na madrugada de hoje, os bandidos encapuzados entraram na casa dele e o mataram dentro da casa. Na frente da família. Isso aconteceu, repito, lá no bairro Monte das Oliveiras. A vítima era o Edivan, que acabou morrendo na hora. O Edivan tinha apenas 20 anos de idade. A vítima desse homicídio terrível ocorrido lá na área do bairro Monte das Oliveiras. Já no bairro, no bairro Colônia Terra Nova. Samanta Azevedo, de 18 anos de idade, foi assassinada a tiros. O crime aconteceu na rua Morro Belo, lá no bairro Colônia Terra Nova. Outro que morreu, lá no bairro Colônia Terra Nova também, foi o Tai de Ramon, de 28 anos de idade. Foi a segunda morte, lá no bairro Colônia, no bairro Colônia Terra Nova. Um final de semana violento naquela área da zona norte da cidade. Acidente de trânsito, atropelamento. Paulo Guerra Rio 20, do Jornal da Manhã, o Albert, o homem conhecido como Albert Correia, de 50 anos de idade, morreu atropelado. Tudo aconteceu na rua Jerônimo Ribeiro, lá no bairro de São Raimundo. A vítima acabou sendo socorrida ainda, mas acabou vindo a óbito. Acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. Deixou como vítima, Katelyn Souza da Silva, de 21 anos de idade, bastante ferida. Ela ainda foi levada ao pronto-socorro João Lúcio, chegando no João Lúcio. De tudo foi feito para salvar a vida de Katelyn. Entretanto, vítima de acidente de trânsito. Ela, infelizmente, acabou partindo, acabou fazendo a passagem, depois desse violento acidente de trânsito ocorrido aí na cidade. Uma vítima, uma jovem de apenas 21 anos de idade que perde a vida absurdamente no asfalto devido a um acidente de trânsito. Dando continuidade ao obituário, o resumo do final de semana. Mistério. Quem matou? E por que mataram o mototaxista Katelyn Soualves, de 27 anos de idade? Ele estava no ponto, ele estava no ponto dos mototaxi, à espera de um cliente, quando foi surpreendido e alvejado com tiros na cabeça. O assassino disparou três balaços na cabeça da vítima. Logo depois, o assassino fugiu e a polícia já está investigando o caso. Foi uma morte misteriosa. Quem matou? E por que mataram o Katelyn Soualves, de 27 anos de idade? Estrangulado! Amarrado! Dentro de uma mala, o corpo de um homem até o presente momento não identificado foi encontrado no Ramão UDZ, na zona leste da cidade. O corpo ainda permanece no Instituto Médico Legal, sem identificação. Todo quebrado foi jogado dentro de uma mala. E Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com muitas marcas de tortura pelo corpo e em sinais também de esganadura, de estrangulamento. A vítima está na gaveta de número nove do Instituto Médico Legal. Os assassinos da motocicleta atacaram novamente. Dessa vez, a vítima foi morta com vários tiros pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Colônia Terra Nova. A vítima, um homem até o presente momento não identificado. Ele foi alvejado três vezes na cabeça. Após ser alvejado, ele agonizou por alguns momentos. Olhou para um lado, olhou para o outro. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. Amilton Cabral, conta o passarinho da morte para eu molhar a goela. O negócio não foi fácil. O pássaro da morte sobrevolou a cidade. Ainda não acabou o nosso noticiário policial. Ainda tem morte a ser registrada. Maurício Cunha, de 21 anos de idade, foi assassinado a tiros. O crime aconteceu no bairro da Compensa. O crime aconteceu mais precisamente na rua 21 de junho. Na rua 21 de junho. Oh, rua do nome bonito. A vítima tentou escapar. Ele ainda tentou correr pela rua 21 de junho. Porém, ele foi alcançado. Ele foi alvejado. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. Um grave acidente de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aconteceu. Aconteceu no bairro. Aconteceu no bairro Tancredo. Aconteceu no bairro Tancredo Neves. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A vítima estava nessa moto, lá na Avenida Alphaville, no bairro Tancredo Neves. Esse acidente resultou na morte do condutor da motocicleta. Até o presente momento, não identificado. Outra morte no asfalto. Outra morte, dessa vez, aconteceu lá no bairro Novo Aleixo. Paulo Guerra, o homem acabou sendo... Caiu da motocicleta em um acidente. Depois, o carro que vinha atrás acabou atropelando a vítima. A polícia já está investigando o caso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Latrocínio. Latrocínio. Roubo seguido de morte. Aconteceu no Lago do Limão, no município de Iranduba. Um senhor de mais de oitenta anos de idade. Infelizmente, acabou sendo morto na mão de bandidos. Infelizmente, acabou sendo assassinado. Lamentamos profundamente. Lamentamos profundamente mais uma pessoa de bem. Mais uma pessoa que morre na mão de bandido. Esse senhor lá do Lago do Limão, uma pessoa muito conhecida, muito querida. E acabou sendo morto na mão de bandidos. E um latrocínio. Polícia. Polícia no Iranduba. Polícia no Lago do Limão. O negócio está frouxo lá no Iranduba. O comandante da Polícia Militar precisa tomar providências em relação a policiamento no município de Iranduba. Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Menezes, nosso amigo Coronel Menezes, o município de Iranduba pede socorro. Todas as comunidades, todas as comunidades sofrendo muito com a bandidagem. O comando de policiamento lá da área do município de Iranduba precisa tomar mais providências em relação a segurança nos ramais lá do município. Coronel Menezes, já que o pessoal lá do pessoal lá de Iranduba não está dando conta, mande reforço pra lá. Mande a ROCAM pra área. A ROCAM na área. Com certeza o panorama lá no município de Iranduba irá mudar. Porque por enquanto a gente tem que infelizmente noticiar, né, morte de pessoas de bem. Como o caso desse senhor de 80 anos de idade. Que infelizmente acabou morrendo na mão de bandidos lá no Iranduba. Polícia no Iranduba, principalmente nos ramais, principalmente nas comunidades. Pra gente não ter que registrar aqui todo dia. Morte no Iranduba, morte no Iranduba, morte no Iranduba. Providência que é bom, até agora nada. E vamos juntos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte no mutirão. O Lucas Campos, de 22 anos de idade, foi assassinado a tiros a noite passada. O crime aconteceu lá no bairro do mutirão. Mais precisamente na rua 89. Bandidos fugiram de moto. E até o presente momento não foram identificados. O Instituto Médico Legal realizou durante o final de semana 107 exames de corpo de danito. E essas foram as notícias, as notícias da noite, mando venda e de um final de semana em Manaus. Final de semana. O pássaro da morte. Mais uma vez. Paulo Guerra é bom que se diga. O noticiário foi vasto, foi sangrento. Mais 90% dos crimes, dos homicídios ocorridos em Manaus. A grande maioria são de pessoas que se metem com tráfico de drogas. São pessoas que estão vítimas de acerto de contas. Essa que é a grande realidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus. A seguir, aeronautas acertam acordo e greve marcada para essa segunda-feira está cancelada. O MSB risco elevado na variante Omicom. G7 faz reunião de emergência ainda hoje. Após o intervalo comercial, os detalhes. Difusora FM RB Diagnósticos, os melhores laboratórios de análises clínicas do Amazonas. Os biomédicos mais bem preparados para atender você. RB Diagnósticos, lembra a classe masculina a importância de cuidar da saúde. Estar bem com os exames de próstata e outros exames de rotina. Afinal, estar de bem com a vida é ter saúde. Fale conosco pelo WhatsApp 994846380 ou pelas redes sociais. Arroba RB Diagnósticos. RB Diagnósticos com a gente, você pode contar. A Odontologia Amorim cuida do seu sorriso, seja saúde ou estética. Você já perguntou como está o seu sorriso e o de seus pais e filhos? Recupere o seu sorriso e sua autoestima com a Odontologia Amorim. Amplo estacionamento, fácil acesso, profissionais altamente capacitados. A Odontologia Amorim fica na Avenida Constantino Nery, 1305 São Geraldo, sentido centro. Entre em contato 99482-1996. Repito, 99482-1996. O governo do Amazonas implantou o Paredão, o mais moderno sistema de monitoramento de todos os tempos. Um investimento histórico do governo em tecnologia para reforçar a segurança. São 500 câmeras inteligentes instaladas em todas as zonas de Manaus. Todos os veículos que entram ou saem da cidade são monitorados. Se algum veículo tiver restrição de roubo ou furto, a polícia vai fechar o cerco. Paredão. É o governo fazendo o Amazonas mais seguro. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. O Amazonas segue avançando na vacinação contra a Covid-19. E para quem já tomou as duas doses, a dose única ou a dose de reforço, a vida está voltando ao normal. É uma emoção muito grande para o torcedor Manauara poder voltar aos estádios. Isso me deixa extremamente feliz. Eu estava com muita saudade de curtir um show da minha banda preferida, de sair de casa, encontrar os amigos, dançar, me divertir. Está sendo maravilhoso. Agora que eu tenho o meu passaporte de vacinação, vim aqui na agência de turismo para viajar com a minha família nas próximas férias. Você também quer poder fazer o que mais gosta? Então se vacine contra a Covid-19. E mesmo depois de se vacinar, continue usando máscara e tomando todos os cuidados. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. O governo do Amazonas tornou o auxílio estadual um benefício permanente. Agora milhares de famílias, na capital e no interior, têm a garantia de dias melhores com comida na mesa e auxílio nas contas. E nada melhor do que ouvir da boca de quem recebeu. Esse benefício para mim veio para ajudar a família, né? A gente já sabe que tal dia vai ter aquele dinheirinho sagrado, a gente já sabe o que vai fazer, né? Quem que não quer todo dia, né? Ver uma criança bem alimentada, a barriguinha cheia dele. Quem tem tudo, isso pode não parecer muita coisa. Mas para quem não tem nada, isso aqui é tudo. O auxílio está transformando a realidade de trabalhadores que agora voltaram a sonhar. Novos capítulos, novas histórias de vida estão sendo escritas. É o trabalho que devolve a esperança e leva oportunidade para quem mais precisa seguir em frente. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Manaus segue vencendo a Covid-19. Mas para superarmos a pandemia, todos precisam se vacinar. Você que não tomou a primeira dose. Você que não voltou para tomar a segunda. E você com mais de 18 anos que tomou a segunda dose há mais de 5 meses, acesse censa.manaus.am.gov.br. Confira o ponto de vacinação mais próximo de você e vacine-se. Vacina no braço. É saúde em dia. Prefeitura de Manaus. Aham! Uhul! Vacina premiada! Aham! Uhul! Vacina premiada! Com a vacina premiada, você se protege e ainda concorre a ingressos para os melhores eventos. Se você já tomou pelo menos duas doses ou a dose única contra a Covid-19, acesse e cadastre-se em vacinapremiada.am.gov.br. Vacina premiada. Vacine-se e dê um show de prevenção. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Para muitas pessoas, a habilitação é muito mais que uma carteira de motorista. É uma carteira de inclusão, de realização, de transformação. Por isso, o Governo do Estado lançou a CNH Social. O programa que beneficia quem tem renda familiar de até dois salários mínimos a tirar a CNH ou mudar de categoria gratuitamente. Acesse detrancidadão.am.gov.br e faça sua inscrição. Detran e Governo do Amazonas. Você pediu e a APA Móveis atendeu. Foi prorrogada a Black Friday da APA Móveis. Tem que te cozinha em azul por oitocentos e noventa e nove. Roupeiro Cabelinha por seiscentos e noventa e nove. Painel pra TV por trezentos e noventa e nove. Leve no cartão em até 12 vezes sem juros. Roupeiro com espelhão em doze de cento e trinta e três e vinte e cinco. Fichou de panelas Tramontina só cento e setenta e nove reais. Mas venha logo antes que acabe. Black Friday e APA Móveis. Preço melhor. Ninguém faz. A comunicação transparente. 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 E verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas quarenta e três minutos em Manaus. Últimas notícias. O governo federal libera nesta segunda-feira o pagamento do Auxílio Brasil para inscritos do Bolsa Família com o número de inscrição social NIS de final nove. Com a extinção do Bolsa Família, após dezoito anos, o novo benefício começou a ser pago nesta semana. O valor médio é de duzentos e dezessete reais e dezoito centavos mensais, quantia dezessete vírgula oito por cento, maior do que a média da ajuda federal anterior. A partir de hoje, o PIX, meio de pagamento em tempo real criado pelo Banco Central, passa a aceitar mais dois tipos de serviços. Além de enviar e receber dinheiro, agora será possível também sacar dinheiro sem necessidade de cartão bancário ou de crédito, nem de uma agência bancária. Com o PIX saque e o PIX troco, a pessoa poderá sacar dinheiro usando PIX em qualquer estabelecimento comercial ou caixa eletrônico que adora o serviço. O Partido Liberal realiza amanhã às dez horas festa de recepção ao presidente Jair Bolsonaro que acertou sua filiação à sigla depois de negociações com o cacique Valdemar da Costa Neto. O local escolhido foi o auditório do Complexo Brasil vinte e um em Brasília. Inicialmente a filiação seria em vinte e dois de novembro, mas desentendimentos entre o presidente e Costa Neto adiaram os planos. Como em dezembro a data em questão seria próxima ao Natal, período de recesso em Brasília, optou-se pelo periado do dia do evangélico que é amanhã, trinta de novembro. Brasileiro que passou pela África do Sul e desembarcou em Guarulhos, testa positivo para covid, diz a Anvisa. Não há confirmação sobre variante. O paciente que é vacinado cumpre quarentena em casa. Os órgãos de saúde estadual e municipal estão monitorando o caso e sequenciamento genético saem até cinco dias. Ministro Queiroga disse nesse domingo que cuidados com essa variante são os mesmos já recomendados para outras cepas. A Holanda identificou treze casos da variante Ômicron do coronavírus entre os sessenta e um viajantes que testaram positivo para covid-dezenove, informar as autoridades de saúde do país neste domingo. O grupo de passageiros infectados chegou ao país em dois voos vindos da África do Sul na última sexta-feira. O Japão vai proibir a entrada de visitantes estrangeiros a partir de amanhã. Segundo Fumio Kishida, primeiro ministro do país, a medida é tomada para tentar conter a disseminação da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Japoneses que estiverem retornando de uma série de países específicos vão poder entrar, mas terão que cumprir quarentena em instalações designadas pelo governo. Seis e quarenta e seis, tem intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias. Vinte e quatro horas Difusora FM RB Diagnósticos, os melhores laboratórios de análises clínicas do Amazonas, os biomédicos mais bem preparados para atender você. RB Diagnósticos, lembra a classe masculina, a importância de cuidar da saúde e estar bem com os exames de próstata e outros exames de rotina. Afinal, estar de bem com a vida é ter saúde. Fale conosco pelo WhatsApp, nove nove quatro oito quatro meia três oitenta ou pelas redes sociais, arroba RB Diagnósticos. RB Diagnósticos, com a gente você pode contar. Notícias do Amazonas, Desporto. A Arena da Amazônia recebe a partir desta quinta-feira o Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição consolida a volta dos grandes eventos esportivos no Estado e é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e tem a parceria do governo do Amazonas e da Federação Amazonense de Futebol. O destaque da abertura será a disputa entre Brasil e Índia, às nove da noite. Economia. Em ação inédita, o governo do Estado iniciou nesta semana o pagamento da subvenção do Pirarucu para pescadores do Amazonas. O pagamento começou em Tefé e vai chegar a mais de novecentos pescadores no Estado. A iniciativa integra a política de subvenção econômica do governo. O valor pago será de quase um milhão de reais. Além de movimentar a economia, a ação valoriza o pescador local e fomenta a atividade de manejo sustentável. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Vamos à cabeça. Vamos à cabeça. Se liga, malandragem. O bicho vai pegar geral. Vem, pata do carro. O governo do Amazonas implantou o Paredão, o mais moderno sistema de monitoramento de todos os tempos. Um investimento histórico do governo em tecnologia para reforçar a segurança. São 500 câmeras inteligentes instaladas em todas as zonas de Manaus. Todos os veículos que entram ou saem da cidade são monitorados. Se algum veículo tiver restrição de roubo ou furto, a polícia vai fechar o cerco. O governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. O Amazonas segue avançando na vacinação contra a Covid-19. E para quem já tomou as duas doses, a dose única ou a dose de reforço, a vida está voltando ao normal Uma emoção muito grande para o torcedor Manauara poder voltar aos estádios Isso me deixa extremamente feliz Eu estava com muita saudade de curtir um show da minha banda preferida De sair de casa, encontrar os amigos, dançar, me divertir, está sendo maravilhoso Senhoras e senhores passageiros Agora que eu tenho o meu passaporte de vacinação, vim aqui na agência de turismo para viajar com a minha família nas próximas férias Você também quer poder fazer o que mais gosta? Então se vacine contra a Covid-19 e mesmo depois de se vacinar, continue usando máscara e tomando todos os cuidados Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Com a vacina premiada, você se protege e ainda concorre a ingressos para os melhores eventos Se você já tomou pelo menos duas doses ou a dose única contra a Covid-19 Acesse e cadastre-se em vacina premiada.am.gov.br Vacina premiada Vacine-se e dê um show de prevenção Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Para muitas pessoas, a habilitação é muito mais que uma carteira de motorista É uma carteira de inclusão, de realização, de transformação Por isso, o Governo do Estado lançou a CNH Social O programa que beneficia quem tem renda familiar de até dois salários mínimos A tirar a CNH ou mudar de categoria gratuitamente Acesse detrancidadão.am.gov.br e faça sua inscrição Detran e Governo do Amazonas Notícia urgente Agora a melhor pizza de Manaus vai até você Delivery Gula Guloso Restaurante Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus 991-887272 Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções O sabor das pizzas Gula Guloso chegando na sua casa Peça já 991-887272 Gula Guloso Delivery A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa E precisamos proteger nossos bens Arrastra o monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros Através de nossa central 24 horas E com modernos sistemas de rastreamento de veículos Que permitem localizar em tempo real o seu carro De forma rápida e eficiente Entre em contato através do site Rastron.com.br Ou ligue para 3236 4565 E deixe o seu veículo em boas mãos A comunicação transparente Transparente E verdadeira Jornal da Manhã Jornal da Manhã Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus A greve dos aeronautas que começaria nesta segunda-feira está cancelada A informação foi divulgada ontem pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas em comunicado Os funcionários do setor aeropiário decidiram em votação online aceitar a proposta para a renovação da convenção coletiva de trabalho As Nações Unidas promovem neste vinte e nove de novembro uma conversa global A celebração foi destaque no Seminário Internacional de Mídia das Nações Unidas sobre paz no Oriente Médio Que reuniu jornalistas, especialistas do setor, grupos de reflexão, diplomatas e acadêmicos em meados deste ano A África Ocidental e Central notificaram o maior número de crianças e soldados do mundo Ao mais de vinte e um mil menores recrutados por forças governamentais e grupos armados na região durante os últimos cinco anos E acordo com o Fundo da ONU para a Infância Unicef no mesmo período cerca de dois vírgula dois mil crianças foram vítimas da violência sexual Outras três mil e quinhentas foram sequestradas O centro e oeste da África é a segunda maior região do mundo nesses delitos Pelo menos mil e quinhentos ataques ocorreram em escolas e hospitais nações como Burkina Faso, República Centro-Africana, Camarões, Chad, Congo, Mali, Mauritânia e Níger E atenção, a Organização Mundial da Saúde OMS vai se reunir hoje com ministros da saúde do G7 em caráter de urgência A reunião será realizada em Londres, na Inglaterra, com o objetivo de tentar frear a disseminação da variante Omicron do coronavírus De acordo com a OMS, a variante Omicron representa um risco muito elevado para o planeta A advertência foi dada nessa segunda-feira e a organização também afirmou que ainda há muitas dúvidas sobre a variante, especialmente sobre o perigo real que ela representa Até o momento não se registrou nenhuma morte associada à variante Omicron, afirmou a OMS O contágio pela nova variante continua a progredir pelo mundo, causando cada vez mais preocupação e vários países decidiram impor novas medidas para conter a epidemia Casos ligados à nova cepa já foram detectados também nos países do G7, situação que levou os ministros da saúde da França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido A convocar uma reunião de emergência para discutir a evolução da situação da variante Omicron Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro Omicron causou apenas sintomas leves até agora, diz médica sul-africana que tratou dezenas com a variante Bolha de São Paulo Saúde, apura-se brasileiro que desembarcou em São Paulo com Covid e tem variante Omicron O estado de São Paulo Queiranga diz que variante Omicron do coronavírus não deve gerar desespero Canal Central, capitão da República Correio Brasiliense De olho em aliança, Moro manda mensagem para Dória e marca encontro em São Paulo Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram desta edição reportagens Alberto Peregrini, Sonoplastia, Hernande Sampaio E Hamilton Cabral A apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência É Valde Correia com o programa que leva a sua assinatura Bom dia Hora certa Manaus, seis horas e cinquenta e seis minutos Começa agora o Manaus em sessenta segundos Guarda Municipal Os agentes da Guarda Municipal ganharam reforços de carros, motos e patinetes elétricos Para o patrulhamento no complexo turístico da Ponta Negra O projeto piloto será ampliado para outras áreas de Manaus a partir de dois mil e vinte e dois Fiscalização Agentes do Inglub, Seminf e IMMU Seguem fiscalizando ruas e calçadas de Manaus para retirar construções irregulares do passeio público Ajude a organizar nossa cidade, denuncie e fiscaliza você também Fake News É falsa informação de que a Secretaria de Educação abre nesta segunda inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos Sempre confira no portal da Prefeitura as notícias oficiais Para mais notícias acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus Se liga malandragem, o bicho vai pegar geral O governo do Amazonas implantou o Paredão O mais moderno sistema de monitoramento de todos os tempos Um investimento histórico do governo em tecnologia para reforçar a segurança São 500 câmeras inteligentes instaladas em todas as zonas de Manaus